Música Saudações Lipônicas, aqui é o Júlio do Direto do Japão Hoje eu vim trazendo pra vocês os games mais jogados no mês de Julho, meus amigos Por mim, Junior Ferreira E vocês, quais foram os games que vocês mais jogaram no mês de Julho, hein? Então mande pra mim a lista de vocês No final do episódio do mês passado, os jogos mais jogados no mês de Julho Eu falei pra vocês mandarem, algumas pessoas mandaram pra mim No finalzinho aqui, vou divulgar pra vocês os games mais jogados por vocês, meus amigos Enfim, no mês de Julho eu andei jogando vários jogos Eu já joguei até Nintendo DS Então eu vou começar aqui com a lista do Nintendo DS pra vocês Pegando aqui os joguinhos Eu voltei a jogar o New Super Mario Bros Ele ficou em segundo lugar Por quê? Porque foi lançado aí a sequência, né, de Nintendo 3DS Que é o New Super Mario Bros 2 Eu quis refrescar um pouquinho a minha cuca, né? Pra minha cabeça, pra relembrar um pouquinho desse jogo E também fiz uma gameplay sobre esse jogo Tá aqui, de fundo, aqui no meu monitor Se vocês têm curiosidade em assistir Tem uma gameplay muito bacana Bem grande mesmo Quase mais de meia hora sobre esse jogo aqui Confere lá Que ficou muito bacana Esse aqui é muito divertido E ele ficou em segundo lugar Em primeiro lugar, eu voltei a jogar o Call of Duty 4 Modern War Esse aqui é muito bacana Ele é do Nintendo DS Ele é muito bacana Ele tá em japonês Muito divertido Se vocês têm interesse em ver gameplays desse daqui É só pedir que eu trarei pra vocês no meu canal Continuando com a Nintendo, lógico, né? Vou mostrar pra vocês agora jogos do Nintendo 3DS que eu joguei Pô, Júnior, você não vai colocar o jogo Listar o jogo do Nintendo Super Mario Bros. 2? Não, meus amigos Eu não vou colocar porque eu peguei ele no dia 28 Então já tava quase no finalzinho do mês E teve outros jogos que eu joguei mais Então não ia ser um pouquinho assim de Não ia ter uma lógica, né? Colocar ele logo agora Então eu joguei outros jogos Então eu joguei aqui Mario Kart 7 Que ficou em segundo lugar Muito bacana Se vocês querem jogar o Mario comigo Pede o meu frontcode Mande o seu que eu mando ali pra vocês A gente pode estar combinando em jogar Tô com uma ideia bem bacana aí De fazer um vídeo com todos os meus inscritos aí Combinar alguma coisa pra gente estar jogando E eu estar fazendo uma gameplay junto com vocês, hein? Gostaria que vocês comentassem nos comentários Então esse aqui ficou em segundo lugar No Mario Kart 7 O que ficou em primeiro lugar, Júnior? Mario Tales Open de novo, meus amigos Joguinho aqui que eu finalizei Muito bacana Muito divertido Muito bacana É recomendadíssimo Ele ficou em primeiríssimo lugar, meus amigos Agora Vou pegar aqui Continuando na Nintendo Vou fazer um pouquinho diferente Eu joguei Nintendo Wii Joguei esse aqui, ó Metroid Prime Apenas esse Tô jogando pouco, né? Recentemente no Nintendo Wii Mas Metroid Prime é o jogo que eu mais joguei aqui Do Nintendo Wii Pra vocês Agora vamos para a Sony É... O portátil da Sony O que eu mais joguei na Sony Foi Uncharted Go The Best Ficou em terceiro Voltei a jogar Por que você voltou a jogar, Júnior? Eu terminei esse jogo já duas vezes Eu voltei a jogar porque tem alguns itens Alguns tesouros Que você ganha pontuação Aí eu voltei a jogar Pra ver se eu consigo ter um nível Uma porcentagem maior De pontuação no jogo Então Uncharted Go The Best Ficou em terceiro lugar Em segundo lugar Eu joguei também Onet 13 É um jogo que eu tenho falando bastante Pro pessoal que gosta de jogos de tiro Eu recomendo muito Onet 13 Que é exclusivo do Playstation Vita É um jogão Recomendadíssimo Em primeiro lugar Vou até mostrar no meu Vita aqui O meu Vita em minhas mãos aqui O jogo que eu peguei aqui Uma demo, né? Na verdade Eu não tenho ele completo Quem tá aproximado da câmera pra vocês Esse jogão aqui, ó FIFA Soccer 12, meus amigos Jogo muito bom Recomendadíssimo Porque ele ficou em primeiríssimo lugar No Playstation Vita Fera, hein? Esse jogo Recomendo, hein? Com muito afim de pegar agora A versão 2013 Eu sou muito fã de PS Mas me conquistou bastante Essa versão aqui Agora eu vou mostrar pra vocês Os jogos do Playstation 3 Como ficou a posição aqui Batman Arkham City Ficou em terceiro Eu comprei aquela DLC Que tem a Vingança da Alerquina Joguei várias vezes Tá muito divertido Dá pra jogar com Robin Com Batman Tem gameplay já no canal É um jogo que ficou em terceiro lugar Em segundo lugar Foi o Little Big Planet 2 É... Se vocês querem ver Vídeos de gameplay Desse game aqui Little Big Planet 2 É só pedir Joguei em parceria com a minha esposa Foi um jogo que eu joguei bastante Ele ficou em segundo lugar O jogo que ficou em primeiro lugar Foi... Tá até que em minha mão, hein? Max Payne 3 Foi o jogo que eu mais joguei Tô jogando aí Eu não terminei o jogo Por falta de tempo Mas é o jogo que Eu mais joguei na Playstation 3 É um jogo que eu me conquistou Por se passar no Brasil É um jogo que tá muito bom Agora chegou a hora De eu revelar pra vocês, né? Não foi muita gente Que mandou a lista pra mim Então agora é a hora Dentro dos games mais jogados Por mim É divulgar os games mais jogados Pelos amigos do Youtube É uma... É uma nova parte aqui Dentro do... Desse quadro Que eu gaguei, gente Mas vamos lá É... Vamos lá O primeiro foi Do 3DS Foi o Mario Kart 7 Que ficou em primeiro lugar Em segundo lugar Ficou o Mario Tennis Open E Kid Icos Ficou empatado Em terceiro Zelda Ocarina of Time 3D Então esse aqui foi Do 3DS Ficou o Mario Kart 7 Em segundo foi Mario Tennis Open Em segundo Junto com o Kid Icos Mario Tennis Open E Kid Icos E Zelda Ocarina of Time Do Vita Ninguém mandou Nenhum jogo pra mim É... No Nintendo Wii Quem mandou Mandou E eu tive que ver lá Quem foi New Super Mario Bros Wii É... Playstation 3 Ninguém mandou a lista Do Xbox 360 Foi o Dragon's Dogma Então esse aqui Foi os games mais jogados Pelos amigos do Youtube No mês de Junho Então eu quero que vocês Continuem mandando pra mim As listas de vocês Tô aí nos comentários Mandem pra mim Que no próximo mês Os jogos mais jogados No mês de Agosto Eu divulgarei pra vocês Tanto a minha lista Como a lista de vocês Espero que vocês tenham gostado Desse compartilhamento Dos jogos que eu mais joguei No mês de Julho Se vocês gostaram do vídeo Favorite o vídeo Divulguem Comentem nos comentários Se vocês acharam Muito obrigado pela atenção E... Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!